5, 4, 3, 2, 1, com vocês, cantora Josiane! Quero ouvir vocês, vamos lá! E o tempo foi passando, os combates se vindando, chegou para Josué, e assim falou. Então o que é meu, é a terra de gigantes, mas tão forte como antes, assumiu mais um combate, e tomou o porte do que é. Eu quero ver a gente, mas tão forte, ele é 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 forte. A mão abre em mim, ele é forte, ele é forte, ele é forte, ele é forte, ele é forte. Eu quero ver a gente, mas tão forte, ele é 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 forte. Eu quero ver a gente, mas tão forte, ele é forte, ele é forte, ele é forte, ele é forte. Eu quero ver a gente, mas tão forte, ele é forte, ele é forte, ele é forte, ele é forte. Eu quero ver a gente, mas tão forte, ele é forte. Eu quero ver a gente, mas tão forte, ele é forte. Eu quero ver a gente, mas tão forte, ele é forte, ele é forte, ele é forte, ele é forte. Eu quero ver a gente, mas tão forte, ele é forte, ele é forte, ele é forte. Eu quero ver a gente, mas tão forte, ele é forte. Eu quero ver a gente, mas tão forte, ele é forte, ele é forte, ele é forte. Eu quero ver a gente, mas tão forte, ele é forte. Eu quero ver a gente, mas tão forte, ele é forte, ele é forte, ele é forte, ele é forte. Eu quero ver a gente, mas tão forte, ele é forte. Eu quero ver a gente, mas tão forte, ele é forte. Eu quero ver a gente, mas tão forte, ele é forte, ele é forte. Eu quero ver a gente, mas tão forte, ele é forte. O que é isso? 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 O que é isso?